Oi pessoal, e aí, tudo bem? Tô toda feliz, acabou de chegar a minha escaleta Rapaz, a escaleta é um instrumento muito legal, assim É como se fosse um teclado aqui de boca, sabe? Assim, uma alta, só que tem um timbre meio parecido com um acordeão Peguei pelo Mercado Livre, eu vou abrir pra vocês E, gente, tem papel, viu? Tem papel Meu Deus, eu tô tão feliz, tão feliz É da Dolce, 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 sei lá, é algo assim, né? Enfim, vou ver se ela é legal mesmo E eu falo pra vocês já já Olha só, tô aqui no processo, né? Ai, que linda, olha só, vem toda embaladinha Olha no queijo Muito bom Vamos ver o que tem dentro, né? Ai, que curiosa que eu tô É a minha primeira escaleta Eu vi um menino tocando E eu achei super legal Eu disse, vou comprar esse instrumento pra mim Olha só, gente Que legal Parece bem resistente Ai, que linda Nossa, parece criança Vamos ver se ela já é afinada Parece criança quando eu dei o instrumento Olha que lindo Agora, daqui a pouco eu vou tocar uma musiquinha pra vocês Nossa, que lindo Material bem legal Olha só, as teclas estão todas alinhadinhas Tem uma alça aqui, ó Pra gente colocar a mão Eu acredito que Deva ser assim É Bocal Olha só, vem com a mangueirinha Parece bem resistente também O encaixe O encaixe, ela é lateral Então é melhor do que aqueles que tem o encaixe Eu pesquisei E há outras marcas Algumas outras Elas têm o cano Mas assim Então o sistema de cair vai danificar, né Então assim Tem mais facilidade assim De evitar Tem uma boca aqui, ó Tô feliz Tem um paninho Ai, que eu tô feliz Ai, deixa eu passar aqui um alquim Pera aí Só na boca aqui Pra poder Né Pra gente não correr o risco Né Ah, parece ser bem Bem legal Bem resistente, viu Ai Deixa eu ver aqui Passar no paninho Aqui Nossa, eu tô toda confusa Cadê a Ah, tá Ai, meu Deus Será que ela veio afinada? Rapaz, eu peguei com o vidro Espero que eu tenha fôlego Passar pra esse negócio Vou fazer a escala Pra ver se ela tá afinada Gente Que linda Rapaz, agora tem que ter um pouco de fôlego Viu Até me acostumar Vamos ver Falta fôlego Ai, gente Adorei Depois eu vou fazer vídeo com ela Tocando várias coisas Espero que vocês tenham gostado Ai, eu adorei o material Bem resistente Bem legal Agora procurar ter fôlego Pra poder Usar essa danada aqui Ai, meu Deus do céu Novo instrumento, menina Vou treinar Vou treinar Prometo Beijão Olha que intimida Tchau Tchau Tchau